Gente, estamos aqui em Saquarema e um tubarão na água. Olha o tubarão vindo, gente. Ele está vindo para cá. É um tubarão grande. É grande, viu? E é dos grandes. Está todo mundo doido com ele aqui na beira da água e ninguém pode entrar. Porque o bicho é grande. É muito grande, é muito grande. É muito grande. É muito grande o tubarão, gente. Estão vendo? Nossa! É muito grande. Dá um calor, água geladinha e só ele pode refrescar porque ninguém mais vai entrar. Nessa água, tá? Ninguém mais vai entrar nessa água com o tubarão desse tamanho. As crianças estão doidas. Olha isso, gente. Olha isso. Olha o tamanho do tubarão. Olha o tamanho do tubarão. Obrigado.